O segredo das plantas para a beleza da pele, do cabelo, é a ação adstringente delas. Ação adstringente. E a maioria dessas plantas tem ação adstringente, ou seja, elas fazem a estimulação da melatonina. Melatonina não, melanina. E aí a gente vai ter a melhora da flacidez, tá? Então, a gente vai estimular a produção de colágeno, colágeno, tá? E aí, com isso, nós vamos melhorar a flacidez, tá? A produção de colágeno, que é provocada, sabe por quê? Pelas plantas cicatrizantes. Todas as plantas cicatrizantes diminuem a flacidez, porque estimula a produção das substâncias da nossa pele, que estará aí dando os devidos benefícios para a nossa pele, tá? Então, nós temos na nossa pele três importantes camadas, tá? A camada da epiderme, que é bem superficial, a camada da derme, que é mais mediana, e a camada da hipoderme, que é lá profundamente, já vinculado às artérias, às veias, aos folículos, né? Então, dependendo das plantas, nós estaremos estimulando lá na circulação sanguínea a liberação aí de substâncias que estarão melhorando todo o contexto circulatório. Isso ocorre, gente, com o cabelo, a pele, tá? Então, quando nós queremos diminuir a queda de cabelo, a queda de cabelo, não vai resolver o profissional prescrever só um produto interno. Muitas vezes, ele precisa de utilizar um algo tópico, um produto tópico. Eu tratei uma paciente que ela estava com queda de cabelo há mais de três anos, tá? Há mais de três anos. E ela já tinha ido no endócrino, no dermatologista, no psiquiatra, porque foi em vários médicos, né? E não resolvia. Nada resolvia. Aí, ela soube do meu trabalho e ela marcou uma consulta comigo. E aí, eu atendi ela. E aí, o que eu prescrevi pra ela? Ela é um creme condicionador enriquecido. E aí, ela aplicou. Gente, três, três aplicações. Isso é magnífico. Eu falo, gente, quando eu falo das plantas, quando eu falo das plantas, eu falo com o poder. Não é só o poder do conhecimento. É o poder da ação. Da ação. Então, essa pessoa com três aplicações tópicas desse creme condicionador enriquecido, teve simplesmente a sua queda de cabelo cessada. Cessada, tá? Então, vocês não têm ideia. Quando vocês pararem e pensarem, gente, essa doutora Isa, ela fala com tanta firmeza que eu vou começar a prestar mais atenção. Gente, se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão ficar mais e mais encantados. E isso tudo tem que fazer parte da nossa rotina. Tchau, tchau.